do meio, olha o Douglas Magalhães, ele está realmente encucado, está encucado, encucado, está então desencuca Douglas, coloque no ar agora. Olha, às vezes você passa em um local, vê uma determinada coisa e fica encucado, mas o que será aquilo? Sou eu que estou nessa situação agora querendo saber o que é isso. Aqui na Coroa do Meio, rua jornalista João Batista Santana, uma área cheia de mato, cercada por grade e como se vê, olha só, aqui a caixa de energia, mostra aqui, Jaciú, que a caixa de energia aberta, um estado de abandono, o estado de abandono, ninguém sabe exatamente o que é isso aqui, até porque não tem uma placa dizendo exatamente o que é isso aqui. A gente vai levantar aqui para ver o que é que tem. Olha, parece uma extração de tratamento de água, alguma coisa, tem alguns equipamentos ali, mas tudo no mais completo abandono, não é? E ali na parede, ali a gente vê o nome, isso aqui pertence a Dezo, mas afinal de contas, o que é isso aqui? O que é que isso aqui faz? E por que isso aqui está tão abandonado? Não é? É a pergunta que a gente faz, porque isso aqui tem muito dinheiro, dinheiro público, enterrado, é uma coisa do governo da Dezo, e está aqui. Como vocês veem aqui, até a corrente aqui enferrujada, tem muito tempo que alguém esteve aqui. E a gente gostaria de saber, para matar a nossa curiosidade, o que é isso aqui? Para que é que serve? Está funcionando? Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe.